De carro rosa E as meninas estão loucas por batom É pra vocês, me diz quais vão querer A sessão tá bombando, muita mulher chegando Produto bom, é Mary Kay, aê Hoje eu vou me dar bem A minha anfitriã quer iniciar também Hoje eu vou comemorar Vim de base, batom Tá em mil asas ainda tem Vem, vem, vem Eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade maravilhosa de trabalhar na surpresa maravilhosa que é a Mary Kay Depois agradecer toda a minha unidade, Rosas Poderosas, que junto comigo vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso E por isso nós estamos conquistando o nosso segundo carro cor de rosa Agradecer também a Over, que tá aqui fazendo um trabalho maravilhoso, que deixou um carro lindo que vocês estão vendo aqui no vídeo E agradecer a todas as minhas clientes Que sem vocês, clientes, eu posso dizer que eu não estaria com esse sonho realizado Porque foram vocês que me começaram Que começaram a me ajudar desde o início Que confiaram em mim, confiaram no meu trabalho Confiaram nos produtos que eu represento E eu quero deixar um recado pra vocês Eu quero que vocês acreditem Que vocês tenham fé Que vocês tenham foco E o principal, que você nunca desista do seu sonho E você também vai estar conquistando o seu carro rosa logo, logo Conte comigo Um beijo De carro rosa eu vou Sou diretora Isso é Mary Kay